Gente, aí, fica quietinha, viu, ela vai abrir não, viu, quietinha, velho, aí eu fui levar, aí ele disse, tem que cortar o rabo, cortar o rabo, mas dando a fé, foi um problema, eu fiquei doente, foi dia do meu dia da sala, foi, foi, como eu fui levar ela, mas eu tinha um problema tão sério, aí, eu trouxe ela, é isso assim, não quer que deixar ela aqui, mas a pessoa é meio que interna, que pega, a pessoa não queria mesmo, né, lá, bota pra lá, o médico sai, né, foi, aí se não, eu vou levar ela pra casa, aí eu fui pra casa, mas que mãe é teimoso, que é a raça das douras, que eu nunca vi uma raça tão teimoso como a pessoal, é mesmo, mas é teimoso, aí só fala o que quer, é tudo, 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 tudo é teimoso, aí, eu disse assim, mamãe, quando a gente entrava, a gente bota ela de reforma, bota uma cordinha nela, aí bota ela no cantinho, né, aí ela não se movimentar, né, ele morreu, soltou uma cachorra, a cara tinha um subido, desceu, já era quase de tarde, ele foi se embora, aí quando ele foi se embora, aí, ela foi um piongo, né, aí eu peguei uma coxa, aí eu peguei uma coxa bem grande, sabe, foi assim, botei na minha cama, pra ver se ela sentia alguma coisa, porque ela tava assim, como que ela tivesse sofrendo, sabe, mas ela só deu uma morragia na cachorra, Eita, eita, Mara, aí ficou, hein, passou pro colchão, passou pro peixe, passou por todo canto, e a cachorra assim, ó, porque o cachorro não vai ver, né, foi um esforço, ela só fez, foi, foi, tem quando eu vou operar um bicho, a gente fica de repente, olha a cachorra, tremendo, tá, né, olha a cachorra.